Região Central aqui da nossa cidade, equipe gestora, gestora geral Maria Varete Silva Miranda, gestora adjunta Sônia Maria Fernandes Torres, coordenadora Janete Anderson da Silva, Bacilva Lemos Souza e Girlane Maria Carvalho Camelo. Ensino Fundamental 2 é a modalidade de ensino, a escola funciona nos turnos matutino e vespertino, os principais programas Novo Mais Educação e PSE, projetos desenvolvidos Soler, que é Sociedade e Leitores, Sociedade de Leitores, desenvolvido pela professora Solange Santana Guimarães. Senhoras e senhores, a banda da Unidade Integrada Municipal Joaquim Francisco de Souza. A banda da Unidade Integrada Municipal Joaquim Francisco de Souza. Obrigado a todos pelo cumprimento aqui às autoridades neste palanque, neste dispositivo. A banda da Unidade Integrada Municipal Joaquim Francisco de Souza. Ninguém é igual a ninguém, respeite as diferenças. É mais uma mensagem que a Unidade Integrada Municipal Joaquim Francisco de Souza.